Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou prontir o ar Mesmo em meio às lutas eu não estou só e sinto aqui A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, o sol me enviou Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia Eu fui escolhido, no ventre da minha manga Eu sei que Deus não abre mão de mim não Há muito pra fazer, não há mais tempo pra voltar pra trás Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia E eu fui escolhido, no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia